Quando esteve em Marabá no último dia 4, o governador Helder Barbalho deu essa declaração. E nós vamos criar a Universidade Estadual do Sul e Sudeste do Pará. E vai ter campos aqui em Marabá e terá campos nas cidades Paulo, do Sul e Sudeste do Estado. E além da Universidade Estadual do Sul e Sudeste do Pará, vamos criar a Universidade Estadual do Oeste do Pará. Para os irmãos do Baixo Amazonas, do Xingu, do Tapajós. Para descentralizar atendimento e focar, meu caro Calhau, no ensino superior. Para qualificar cada vez mais a nossa juventude. Pois é, já existe o projeto de lei. O governador já afirmou que vai construir as duas novas universidades estaduais. principalmente a UESPA, aqui em Marabá. E por conta disso, entidades ligadas à área da educação e a outros segmentos sociais já estão se programando para debater como será a viabilidade dessa nova universidade. E para isso, acontece uma audiência pública amanhã, a partir das 9 horas, aqui em Marabá, na Câmara Municipal. Entre os professores que encabeçam a realização da audiência pública está o professor Ayrton Pereira, da UEPA. Ele destaca que a regionalização do ensino superior é fundamental para o progresso da região. É importante que a regionalização do ensino superior seja no sentido também de viabilizar mais cursos e mais condições de funcionamento desses cursos. Então, como é um estado grande, criar pelo menos mais duas universidades é fundamental. O professor dá exemplos práticos de desenvolvimento a partir já da criação de uma nova universidade. Porque ela gera emprego. E gera emprego direto, porque você tem concurso, concurso público para docente, para técnico administrativo. Você tem uma universidade que, além de ter concurso, você vai ter uma demanda pelos cursos que isso, evidentemente, vai ter. Tem alunos que têm bolsa, mesmo aqueles que não têm bolsa, vão morar em Marabá, que vai comprar no comércio, né, que vai alugar casa, que vai, tá entendendo? Então você tem uma dinâmica, né, regional que é fundamental. E ele faz um convite para que todos, quanto puderem, participem da audiência pública para ajudar a construir a nova universidade. Então é importante que a população venha para debater a universidade, né, nessa região, a criação dessa universidade, que tipo de curso que se quer, como é o funcionamento, porque isso é importante. Pelo projeto, a UESPA será desmembrada da UEPA e terá Marabá como polo, sede. E haverá ainda campi também em Canaã dos Carajás, Rondon do Pará, Santana do Araguaia, São Félix do Xingu e Xinguara.